Bom, nós terminamos agora a primeira passada nas duas especiais de sábado e o trecho está bem molhado, mas está firme, não está muito difícil. Vamos torcer que pare de chover para o trecho secar e daí ficar um pouco mais parelho o roteiro inteiro. Mas as especiais, a primeira começa mais rápida e depois tem um trechinho bem travado e termina com o salto, um famoso salto histórico já, que nós vamos voltar a viver essa parte. E a segunda especial já começa mais travada e junta depois, da metade em diante, é o mesmo final. Então nós vamos ter chance de aprender bem a andar nela para passar no salto lá seis vezes e uma hora nós temos que acertar.